Passou geladeira já, geladeira Calma, tô baroto rapaziada 17 caras geladeira Um entrou ali e o outro ficou no bombe Olha, você corta a tua dentro Que isso? Dois Clipezinho, né? Tem que ter o clipezinho aqui da trenzinha Nem vou dar tab, velho Pra não ver como que tá esse jogo aqui Aí é tiktok, aí é tiktok Imagina a visão deles Imagina a visão deles